E se você vai viajar de carro ou dirigir na cidade, esse vídeo é pra você. Este é o canal Clayton na BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Vamos lá e a gente já começa com essa cena aqui, ó. Dentro da cidade, uma rodovia como vocês podem ver de pista dupla. Com certeza pode ser muito utilizada aí pelo pessoal que viaja à noite ou até mesmo durante o dia que esteja cruzando em uma cidade grande. Olha só, veículos aí em alta velocidade. E olha o que vai acontecer. Trânsito pesado e eles estão metendo o pé, olha aí. Cometendo aí várias infrações de trânsito. Olha o que vai acontecer, não sai do vídeo, hein. Olha só o que vai acontecer. O pessoal tá falando que era batalha de 1.0. Olha, olha gente, olha lá, olha lá. Que responsabilidade. Cuidado, gente, vai viajar à noite, cuidado. Olha só, olha só, olha só. É brincadeira? É brincadeira um negócio desse? Olha lá o motorista do caminhão já parando. Gente, que falta de responsabilidade. Olha aí, nós pudemos ver aqui, ó. Infrigiram aqui o artigo 169. Onde prevê ali sobre as questões de dirigir com segurança. Excesso de velocidade. Manobrando sem dar seta. Que pode jogar o código de trânsito para cima. E na página que caiu, tem uma infração deles. Olha aí, gente. Mais uma vez. Que falta de responsabilidade. Gente, se vocês estiverem viajando, especialmente na madrugada, cuidado. Olha aí, ó. Tá vendo? Próxima situação é mais um alerta para você que vai viajar de carro. Para que observe as questões climáticas, não só do destino, mas do trajeto. A gente já mostrou uma situação parecida aqui. Mas, essa é mais pesada ainda, hein? Olha aí, gente. Região montanhosa. Observe aqui esse carro. De repente, ele viu começar a acontecer alguma coisa. Começaram a balançar as árvores. Ele resolveu parar. Olha agora que imagem impressionante. Olha aí, ó. As pedras começaram a cair. Um deslizamento, gente. Começou a haver um deslizamento. Lembrando que aí estava seco. Só que pode acontecer também com chuva. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem o que acontece. No caso aí, ó. Tá caindo pedra e árvore. Agora, imagina aí na época da chuva descendo lama, gente. Observe. Olha só. Olha a poeira. Olha a poeira, gente. Ainda bem que ele parou embaixo dessa contenção aqui. Mas, olha como tá ficando o carro. Caramba, gente. Deve ser uma aflição. Deve ser uma aflição daquelas, hein? Olha aí. Sumiu. Não dá para ver mais nada, ó. Só poeira, ó. É, minha amiga e meu amigo motorista. Aí nós temos aí o exemplo da força da natureza. Esse vídeo aqui a gente colocou mais para servir de alerta para você que vai fazer a sua viagem. Cuidado com os eventos da natureza. Observe aí a questão de chuva. Verifique também as condições de geografia da região por onde você vai passar. Se tem muita montanha. Tem chance de deslizamento. Se cerque de cuidado. Se tá certo, tem situações que não dá para evitar. Mas tem muitas que você consegue passar ileso. Apenas com um bom planejamento. E aquela consultadinha na rota antes, né? Vamos para o próximo. Próxima situação. Mais uma de pista duplicada. E o falso conforto que ela passa para o motorista. Olha aí, gente. Observe essa situação aí, ó. Observe. Olha esse carro como veio. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Olha aí. Excesso de velocidade. O carro perdeu o controle. Olha aí. Olha aí, gente. Atingiu o outro carro. Olha a SUV que não tinha nada a ver. Ela foi de lado no caminhão. Do lado do motorista. Saiu rodando. Não atingiu mais ninguém. Infração identificada. Direção perigosa por parte desse motorista aí, ó. Além do excesso de velocidade. E as manobras sem dar certo. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Uma hora a casa cai, gente. Vamos lá, gente. O próximo é sobre aquela manobra que eu te falei. Que a gente vê muito nas estradas. Se você vai viajar de carro, você vai ver. Se você já viaja, você já viu. E se brincar, até mesmo você já fez. A gente já falou sobre ela aqui no canal, em outro vídeo. Mas eu vou colocar de novo, porque é muito importante. Olha aí, gente. Olha aí. Ultrapassagem múltipla. Olha o Uno aí, ó. Tá vendo? É. Ultrapassando dois ali, ó. Porém, a faixa permitia. E aí, gente? O que vocês me dizem? Essa manobra aí é permitida ou não é? Coloca pra mim nos comentários aí. Pode ou não pode, hein? Comenta pra gente aí, que eu já vou mostrar pra vocês aqui o que diz o Código de Trânsito Brasileiro mais uma vez. Chava. É isso aí, minha amiga e meu amigo motorista. Vamos saber agora o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre essa manobra. A gente sabe que muitos motoristas acabam, inclusive, tomando multas que estavam trafegando na contramão, que é ter que ultrapassar um veículo por vez. Porém, existem empresas que fazem o recurso, né? Ou até mesmo usuários que entram com o recurso. Baseados nesse artigo aqui, ó. Capítulo 3 das Normas Gerais de Circulação e Conduta. Esse é o artigo 29. A gente vai lá pro... Ó, inciso 11, tá? A linha B. Olha só. Tá aqui, ó. Do artigo 29, hein? Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá... Agora a gente vem aqui, ó, pra... A linha B aqui, ó. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Ou seja, ó, aqui ele tá falando que você tem que manter uma distância lateral de segurança do carro, ou seja, de um carro ou de outros carros dos quais você esteja ultrapassando. Ou seja, é justamente nesse ponto aqui que a questão da multa de trafegar na contramão é derrubada, hein? Então, o que que acontece? Segundo o CTB, é autorizada a manobra, como vocês puderam ver no artigo 29. É isso aí. Agora vamos pra próxima situação, mas antes, se você ainda não apertou o joinha, aperta o joinha pra gente, deixe seu like, comenta pra gente de olho se você tá acompanhando o nosso conteúdo e compartilha esse vídeo, hein? Pessoal, pra esse próximo vídeo aqui eu só tenho a dizer uma coisa. Foi braço! Mas fica aqui mais uma vez o alerta pra você não trafegar a próxima caminhões, porque pode ser que você não tenha a sorte de encontrar um motorista que consiga fazer o que você fez. Olha aí, gente. Lá vai. O caminhão deu uma freada ali, ó, pra não atingir o ônibus. Olha, 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 olha. Rapaz, mas andou de duas rodas ali, hein? Olha só, gente. É aquela coisa, como eu falei pra vocês, aqui foi braço, viu? Deu aquela freada, travou os pneus ali pra não acertar o ônibus. Você imagina seu carrinho ali, hein? Olha, olha esse carro, o cara, o pé... Rapaz, a gente vendo assim, pensa que é montagem, né? Mas não, não foi montagem não. Aconteceu mesmo, gente. Aconteceu mesmo. Braço e muita sorte, viu? É isso aí. Olha aquela coisa, é só ajeitar a fralda ali e boa viagem. Vamos embora. Próxima situação, ultrapassagem na curva termina em acidente. Vamos lá. Vídeo estrangeiro, mas com a realidade bem brasileira, né? Mas o engraçado é que lá a faixa permite, ó. Mas olha a imprudência. Perto da curva tem que prevalecer a prudência, né? Olha só, olha só, olha só. Olha aí, olha o perigo, ó. Olha a SUV ultrapassando e o caminhão... Nossa, gente. Olha aí. Bom, se fosse aqui no Brasil, nós teríamos aí já uma faixa contínua, né? Olha aí. Ultrapassagem em curva não é prudente em situação nenhuma. Olha aí. Se fosse aqui no Brasil, nós teríamos aí uma situação de ultrapassagem em faixa contínua, porque nunca que nessa parte aí ia estar autorizada a ultrapassagem. Renderia aí a SUV uma infração gravíssima de 7 pontos na carteira e multa de quase 1.500. Na realidade, ali, ó, como ele obrigou que o veículo que vinha em sentido contrário teve que fazer uma manobra ali evasiva, já caracterizou a forçada de ultrapassagem. Aí seria infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de quase 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir, hein? É isso aí. Próximo aqui é mais um motivo pra você não trafegar próximo a caminhões. Por quê? Por causa da carga. Olha só o que aconteceu aí, gente. O caminhão tá indo aqui, ó. De repente, os carros andando ali lentamente teve que frear. Olha o que aconteceu aí, ó. Olha o que aconteceu, gente. O que que é isso? Minha amiga, meu amigo motorista. Vai dar trabalho pra tirar esse cimento daí, hein? Olha aí, gente. O caminhão freou e a carga de cimento foi pra cima. Mais um motivo, tá vendo? Evite trafegar próximo a caminhões. Ó, se atrás já é perigoso, imagina desse jeito. Na frente, obrigando ele a parar a carga. Eu só queria entender por que que eles pararam desse jeito aí, ó. Olha aí. Quebrou vidro, caiu cimento. Nossa, o prejuízo maior foi aqui na van, aqui, ó. Próxima situação. Pista escorregadia, carreta e trânsito pesado, ó. Rodovia de pista simples, mão dupla. E olha só o que aconteceu aí, gente. Aí, olha lá. Olha a carreta derrapando, chicoteando pra tudo que é lado ali, ó. Olha só, olha só. Nossa, onde é que o outro foi ali pra escapar, tá vendo? Gente, é aquela coisa. Veículo grande, pesado. Não confio. Tem gente que anda... Tem gente que anda colado. Eu não confio, gente. Sinceramente, eu não confio de jeito nenhum. Fico longe ali porque... Aí, ó. Dependendo aí do que acontecer, sobra pra você mesmo. Toma uma chicotada dessa na carreta desse tamanho. Vai jogar teu carro lá, sabe aonde, né? Então, evite trafegar próximo a caminhões. Com chuva, diminua a velocidade. Mantenha a distância dos outros veículos pra que você possa ter, inclusive, ali um tempo de reação, né? Gente, pra essa próxima aqui, eu vou deixar a legenda com vocês. Deve imaginar mais ou menos do que se trata. Vai lá, meu filho. Faz teu nome. Entrou no golzinho. Botou o celular pra ficar filmando aqui, ó. Vai dar aquele show. Foi lá, fez a manobra. Voltar com tudo. Vai lá, meu nome. A legenda é com vocês. Minha amiga, meu amigo motorista, antes do próximo vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou seu carro pra viajar e, de repente, no meio descobre e fala Poxa, esqueci de fazer isso, ó. Isso é muito mais comum do que você imagina. É muita coisa que envolve o planejamento de viagem. É manutenção do carro com troca de óleo, troca de pastilha de freio, revisão de suspensão, revisão disso, revisão daquilo, planejar a rota de viagem, atualizar GPS, procedimentos que você tem que tomar no momento que você for sair da sua casa e ainda praticar as técnicas de direção defensiva quando estiver na rodovia. É isso aí. Pois é. E pensando nisso, eu e meu amigo Elias Santos do Canal Força Natural elaboramos pra você como uma forma de te ajudar e você ajudar o nosso canal o Guia Prático Rumo Seguro com dicas de preparação da viagem e direção defensiva na rodovia. É isso aí. Nós organizamos os 24 tópicos principais do que você precisa pra poder fazer uma viagem com algumas dicas desde ali das manutenções básicas, até a preparação, organização de documentos e também algumas técnicas de direção defensiva quando você já estiver lá na estrada. E tudo isso por um precinho que você não vai nem acreditar. É só pra dar aquela força mesmo. Gente, ele vem no formato ebook, ou seja, dá pra você ver no celular, no computador, inclusive você pode até clicar em alguns links que nós temos lá pra te mandar pra vídeos que vão te ajudar a fixar ainda mais o assunto. Pra ficar mais prático também se você quiser pode até imprimir. Então não deixe de adquirir o nosso guia prático Rumo Seguro Planejamento de Viagem Dicas de Direção Defensiva Fique mais preparado pra pegar a estrada e ainda dê essa força aqui pra que o nosso canal possa todos os dias falar de direção defensiva levando a paz no trânsito, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você quiser adquirir o nosso guia prático Rumo Seguro tem aqui na descrição, dá uma clicada na descrição tem lá o link pra você acessar, adquirir e dar essa força pro nosso canal, tá bom? Pra você ver mais situações de imprudências na rodovia com dicas de direção defensiva eu tô colocando pra vocês esse vídeo aqui não deixe de assistir quero agradecer imensamente a todos vocês ficarem até aqui se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo fiquem todos com Deus canal Cleiton, a BR, o canal do Motorista que vai viajar de carro tchau, tchau, fui!